Pedido 18218, com 3 itens, valor de R$ 124,00, sendo R$ 18,00 de frete e R$ 18,72 de desconto no Pix. O primeiro item do pedido é a catilha adulta, sem identificação em floração. Pessoal, foi uma promoção que a gente lançou, R$ 29,90 cada uma, a pessoa comprou duas unidades. Olha que linda, a gente está de flor aberta porque vai para bem pertinho aqui para São Paulo. Olha que planta maravilhosa por R$ 29,90. A gente tem 100 flores também lá no site para quem quiser comprar mais barato. Para mandar diferentes, eu encontrei essa outra aqui, olha que linda, maravilhosa, também com vegetal bem forte e bem enraizado. Depois a pessoa escolheu a catilha adulta, Cruzeiro do Sul, cruzada com Brabante, de R$ 64,99. Como o nome é complicado, vocês podem procurar no site por MS75, é o cruzamento de Cruzeiro do Sul com Brabante. Olha que planta linda, gente, R$ 64,99. Mas você leva uma tolceira caprichada como essa, saindo espata já, entolceirada. Planta pintalgada, muito bonita. Planta pintalgada, muito bonita.